Olá chicos, bemvenidos a mais uma classe de espanhol. Me chamo Elisiane e juntos vamos aprender um pouco mais de la lengua espanhola. Antes de começarmos com a nossa aula, eu tenho dois recados para dar para vocês. O primeiro é para você que está assistindo a aula apenas pela TV. Anote todas as atividades, as respostas com bastante capricho. Coloque o seu nome, o número, sua turma, a data da aula, se possível o número da aula e entregue na sua escola de acordo com o cronograma da sua escola para que seu professor de espanhol possa corrigi-las. Já você que tem acesso ao Classroom, à internet, não deixe de realizar a atividade que tem ali no link de atividade obrigatória porque assim você vai garantir a sua presença nesta aula, certo? Vamos agora ver o que nós estudamos na aula passada. Em la classe passada, vocês estudaram como é a sua casa. Viram planta de casa, anúncio publicitário e lugares e objetos de casa. Em la classe de hoje, nós temos o título Buscando uma vivenda, o gênero textual que nós vamos estudiar é clasificado ou anúncio clasificado. Vamos ver alguns tipos de vivenda, vamos estudiar um pouco de gramática, ver os verbos comprar e vender em presente e algumas expressões relacionadas a este tema, listo? Para começarmos com a aula de hoje, eu queria que você observasse por um instante essa imagem que eu coloquei aqui, que você pensasse se você já teve algum tipo de contato com esse tipo de publicação, se você sabe onde encontramos, onde podemos encontrar esse tipo de publicação. Eu acredito que vocês que são mais jovens, pode ser até que nunca tenham tido o contato físico com esse tipo de publicação. Então, vocês teremos aqui a explicação sobre os classificados. Na verdade, o que temos aqui é uma página de um diário, de um periódico, onde estão publicados anúncios classificados, certo? Então, os classificados são anúncios cortos, publicados em diários, onde se vende, se compra, onde se pode buscar um emprego ou oferecer-se um posto de trabalho. Então, a gente tem, a princípio, essas características. Parece que está tudo desorganizado aqui na página do jornal, mas, na verdade, são vários anúncios curtinhos, estão aqui de forma bem organizada. E qual que é a utilidade, qual que é o objetivo desse anúncio? Como nós vimos, comprar, vender, pode ser um imueble, uma caça, um piso, um objeto, pode ser um coche ou outra coisa, como uma bici, por exemplo. Eu coloquei aqui para vocês observarem dois anúncios de classificados e aí nós vamos observar essas características que estão ali ao lado, depois da leitura, certo? Então, vamos ler. Imobiliária marítima, em Cabo de Palo, se vende apartamento de dois dormitorios, um baño, salão, cocina e terraça. Precio, 168 mil euros e aí há o telefone de contato. No segundo anúncio, Murcia Costa, Los Alcazares, apartamento semi-nuevo, muito perto da praia, completamente amueblado, 250 mil euros e aí também há o telefone de contato. Então, a ver, o classificado é um texto breve, como eu já expliquei anteriormente, objetivo, com linguagem simples, formal, com carácter persuasivo, expositivo e descritivo. Têm a seguinte estrutura, um título, como temos aqui nos dois anúncios, o corpo do texto e o contato. O preço pode estar presente ou não. Então, vamos ver aqui que nós temos um texto curto, objetivo, objetivo, mas dentro dessas poucas palavras, existe ali uma linguagem simples e formal, porque na realidade o anunciante não tem nenhum tipo de intimidade, não sabe quem vai ser o leitor, que idade tem este leitor deste anúncio. Então, para abranger todo tipo de público, utiliza-se esta linguagem formal. E também é importante essa parte que fala sobre o caráter persuasivo, o que seria isso? Seria colocar no anúncio algo que seja interessante, atrativo, que chame bastante a atenção e que aí acabe ajudando na venda ou na negociação desse objeto de negociação, certo? Adiante, agora nós temos algo para pensar. Até agora, vimos uma maneira muito tradicional de anunciar que era por meio do diário. E hoje, sabes quais são as maneiras e meios que se utilizam para anunciar algo que se quer comprar ou vender? Pense um pouquinho a respeito disso e logo voltamos para falar um pouquinho mais sobre isso. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto